no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora oito e quarenta e quatro, texto de Cátia Chia Pini, falando o seguinte, Natal de ontem e de hoje. Lembro-me de que os os meus natais, né? De ontem, reuniam os pais, os filhos, os irmãos e os padrinhos junto a família. Íamos a missa do galo que se iniciava a meia noite, o sermão do padre era significativo e ressaltava a importância do nascimento de Cristo. Depois de casada, fui passar o Natal no interior, mas a família do meu marido não o comemorava e todos iam deitar sem a ceia natalina. Só no dia vinte e cinco reuniam parentes e amigos para um churrasco bem normal, sem enfeites natalinos, sem clima. Mas passei um único Natal no interior, os outros todos eu insisti pra ficar com os meus pais e irmãos na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cátia Chapini é de lá, né? E quando nasceram os filhos, comecei a contratar um Papai Noel para dar os presentes e perguntar se todos se comportaram bem durante o ano. Fiz muitos jantares em casa quando os filhos eram pequenos, quando se casaram, passaram a me convidar e não precisei mais me preocupar com a organização nessa comemoração. Então já haviam os natinhos que foram completando os lugares à mesa e ficavam ansiosos pra que chegasse a hora dos presentes. Mas sempre, de uma forma ou outra, comemoramos o Natal. É claro que passamos por tristezas e perdas dos entes queridos e os sentimentos que vão se transformando com o tempo. Algumas pessoas se retraem e querem ficar em suas casas, dormindo, ao invés de participar da ceia. É claro que para alguns esse sentimento marca demais e ao reviver as perdas, sentem-se amargurados, mesmo que rodeados pelos seus familiares. O que quero lembrar é que precisamos nos desvencilhar do passado e renovar o espírito de Natal para interagir de maneira harmônica nessa data. Podemos fazer a hora da oração e cada um poderá se manifestar e agradecer por suas conquistas neste ano. Podemos fazer ligações pros parentes, amigos, sentir que ficaram contentes por serem lembrados. Podemos organizar uma improvisação musical ou teatral ou ainda podemos convidar as crianças para que criem alguma surpresa e se apresentem. Abraçar uns aos outros depois da meia-noite deve vir antes de conferir as mensagens no celular. A confraternização solidária é que faz a diferença. A reunião com os pais, os filhos, os avós, os amigos vai sensibilizar o nosso criador que tanto pediu aos seus filhos pra amarem os seus semelhantes como ele amou. No Natal cria-se uma atmosfera de paz e renasce com mais força o elo de um amor universal e tanto quanto agregador e compartilhado no seio da família. Se por acaso cada filho for passar o Natal com a família da namorada ou namorado, você ainda pode reunir as amigas que passariam sozinhas e convidá-las pro Natal na usina do gasômetro que a prefeitura promove todos os anos na cidade de Porto Alegre que também é muito lindo, mas podem sair pra dançar e jantar com os amigos em qualquer lugar do mundo. Nada justifica entrar em seu casulo ou em seu casco e ficar se lamentando pelas tristezas do passado. Não se permitam mergulhar na inércia que deprime o espírito e depreda a alma. Não se permita. Comemore esse Natal e não se lamente pela falta de dinheiro pra presentear como gostaria. Muito pior é a falta do amor. Queridos amigos eleitores, inspirem-se e tenham todos uma linda noite em família e um feliz Natal. Cátia Chapine nessas palavras lindas na nossa mensagem do dia. Que sempre tenha o apoio da loja Divina Cor de Santa Terezinha Bom Princípio na rua Pedro Nays número dois sete e cinco. Loja Divina Cor. Dá uma passada por lá. Sempre tem promoções e aquelas roupas lindas, 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 lindas que você encontra na Divina Cor. No Ligação Total. Mensagem do dia.